Gente, e o tanto que eu falo aqui sobre o tal do perigo de deixar a cachorro na rua sem focieira, não é pouco não, eu bato nessa tecla sempre. Vejam só isso, uma criança de 12 anos de idade foi atacada na porta de casa por um cão da raça Pitbull com fila, isso aconteceu em Planaltinha. Nós estamos ao vivo inclusive com a repórter Daniela Brito, cara o animal, parece que era do vizinho da vítima, não é isso Dani? Boa noite. Oi Fred, boa noite pra você, boa noite a todo mundo que nos assiste aqui no Cidade Alerta, é exatamente isso Fred, esse animal era do vizinho da vítima. De acordo com o tio, com as testemunhas que estavam no local no momento desse ataque, o vizinho deixou o portão entre meio, aberto ali, e aí nesse momento o Pitbull acabou saindo de dentro da casa, né, e acabou atacando essa criança. Por sorte, o tio dessa criança, que é policial militar, viu toda aquela situação e interviu e acabou ajudando esse menino a se soltar do Pitbull. Ele acabou dando chutes ali e afastando o cachorro pra que algo mais grave não tivesse acontecido, Fred. Cara, como é que ficou essa criança? Como é que ficou a vítima aí? Me conta, Dani. Fred, a vítima ficou com a perna dilacerada, o médico teve que tirar um pedaço da pele desse menino, né, por conta aí desses ataques do cachorro, mas ainda bem, esse menino não perdeu a perna, ele já teve alta, já tá em casa e agora já se recupera, Fred. E esse cachorro, cadê? Vamos falar um pouco desse cachorro agora, esse cachorro já tinha histórico de violência ali na comunidade? Então, Fred, o que a gente recebeu, as informações foram o seguinte, de que mesmo depois desse ataque desse cachorro, a essa criança, enquanto o menino ainda estava no hospital, esse cachorro continuou solto pela rua e atacando e ameaçando a vizinhança. Aí, diante disso, aconteceu um fato muito triste, né, porque a gente sabe que a culpa não é do cachorro, quem é, quem está cuidando desse cachorro, que tem responsabilidade por esse cachorro. Então, esse cachorro continuou atacando a vizinhança e o tio desse menino, que, como eu disse, é policial militar, tinha uma arma de fogo no momento, acabou atirando contra esse cachorro e esse cachorro, infelizmente, morreu na hora, Fred. A gente vai ouvir agora o vídeo com o tio da vítima e também com a vítima, em que eles explicam um pouco melhor essa situação. Mas antes que esse vídeo saia, é muito importante a gente dizer e ressaltar essa lei. Eu já falei sobre esse assunto aqui com vocês, existe a lei 2140, de 2011, que ela dispõe a obrigatoriedade do uso de focinheira. E quem tiver esses cachorros em casa tem que ter um extremo cuidado em relação ao cuidado desses animais, para a gente não noticiar aqui, infelizmente, a morte desse cachorro. Como eu disse, vamos assistir a esses dois vídeos aí, para a gente entender um pouco melhor. Eu estava em visita à casa dos meus familiares e, juntamente com um profissional de eletricidade, dando uma manutenção na casa dos meus familiares e acompanhando aqueles serviços, quando fui surpreendido com o meu afilhado e sobrinho, adentrando ali a garagem com o cachorro o atacando. Eu mais que prontamente, acho que até instintivamente, no instinto de pai, corri até o animal e comecei a chutá-lo com pontapés para que ele soltasse, desvencilhasse e me soltasse o meu sobrinho. Dessa forma, a gente foi até a rua, demos os atendimentos, encaminhamos ele imediatamente ao hospital, uma ferida realmente grave, um ferimento grave. E fiquei na rua, já preocupado também com as demais pessoas que ali estavam. Ao ponto que fui surpreendido também por um grito de uma das vizinhas, que gritou quando ele veio em minha direção também. Ele tentou até, passou por outras pessoas e tudo, muito nervoso, enfurecido, salivando bastante e veio ao meu encontro para me atacar. Foi quando eu precisei desferir. Várias pessoas estavam na rua e testemunharam o fato. Foi quando eu precisei efetuar o disparo e exterminar o animal, protegendo aquela comunidade ali que passou esse susto. Eu estava indo brincar com meus pinhos e quando eu olhei, ele já estava em cima de mim atacando. Quando ele me mordeu, foi o meu tio que começou a chutar, ele dá muitas pontas para ele me soltar, porque senão acho que poderia ter sido muito pior. Eu fui a quarta pessoa que estava atacada por ele, porque ele já tinha atacado o meu criança de 10 anos, a minha mãe e a minha cachorra. Quarto ataque que esse animal tinha feito ali, segundo o menino, né? Os donos desse animal, desse cachorro, se manifestaram? Não, Fred, a nossa produção não conseguiu ainda contato com os donos desse animal, que agora vão responder por omissão e cautela na guarda desse animal. O caso agora segue sendo investigado aí pela delegacia de Planaltina, Fred. Tá certo então, Dani. Muito obrigado pelas informações. Valeu mesmo, viu?